A CIDADE NO BRASIL Pra todo lado E aí galerinha, beleza? Estamos aqui mais uma vez Pra nossa atividade musical E olha, eu tenho que contar uma coisa pra vocês Vocês ouviram essa vaga que tá aqui? Porque eu ouvi Mas só quem pode saber que essa vaga tá aqui não, tá bom? Ela tá escondida, escondida Isso vai ser o nosso segredo, beleza? Ah, isso aí Pronto Agora nós podemos fazer a nossa atividade musical Deixa eu só guardar o meu amigo aqui O nome dele é violoncelo Violoncelo Que bom esquisito, né? Pois bem Nas atividades que nós fizemos Nós vimos como a gente consegue usar os objetos que a gente tem em casa pra fazer música E mais do que isso Hoje a gente vai usar comida pra fazer música Pois é Quer saber como? Eu vou te ensinar Primeira coisa é olhar a folhinha que o tio mandou pra vocês E lá tem três linhas de comida Na primeira linha tem o quê? Tem pão E o pão vai ser assim Pão 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 Viu? Aprendeu? Faz junto com o tio? Pão 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 Ah, isso aí Agora a gente vai fazer a segunda linha O que que tem na segunda linha? É o bolo O bolo a gente vai fazer assim Bolo 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 Faz uma vez com o tio Bolo 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 Agora a gente vai pra terceira linha A terceira linha tem os dois misturados Pão E bolo Como é que a gente vai fazer isso? Vai ser assim Pão 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 Bolo Pão 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 Bolo Pode exercitar Várias vezes Lento E depois a gente vai deixar um pouquinho mais rápido E depois a gente vai fazer um pouquinho mais rápido Vamos fazer assim Pão 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 Bolo Pão 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 Bolo Pão 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 Bolo Pão 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 Bolo Muito bem Agora fazendo isso sem parar A gente pode acompanhar uma canção E é uma canção que eu acho que vocês conhecem Ela fala do meu lanchinho E aí E aí Preparados Agora a gente só tem que ter muita atenção Porque mesmo quando o tio parar de falar A gente tem que continuar tocando do mesmo jeito Tá bom? Vamos lá então Preparados Um, dois, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Vão, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Tchau, tchau Tchau, tchau. Pão, 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 bolo. Isso aí, muito bem. Então por hoje é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Eu espero que vocês se divirtam. Tchau, tchau e abraço. Tchau.